Rapaziada, tá começando mais uma conversas do WhatsApp. Bora aí, seu menino. Eu quero que você se foda. Era a prova de quê? De geografia e história. De história? História, kkkk. Se inscreve e história. Não tem H no meu teclado. Oi, prazer. Oi, o prazer é todo meu. Prazer vem depois. É yes. E o bloqueio vem agora, kkkk. Oferecida. Oi, amor. Oi, lindo. Feliz dia dos namorados. Oh, que lindo. Amor, mais feliz é com Z. Não sabia. Vou arrumar. Z. Feliz dia dos namorados. Oi, filha. Você vai sair com o Matheus hoje? Oi, tia. Não vamos não. Então fique esperta porque ele disse que vai sair. Isso se é uma sogra de verdade, mano. Aí, ó. Tá caguetando o próprio filho, velho. É, é. A parada é chata. É, só bagunça. Mano, tem uma menina lá na sala que vive me chamando de viado. Eu faço o quê pra ela parar? Ah, manda a foto da rola. Manda tu primeiro. É pra ela, filha da p***. Mano, se apertar mais um pouquinho, fi, queima. Com certeza. Bom dia. Peguei esse número na internet. É da loja de calçados? Bom dia. Sim. No que posso ajudar? O que vocês vendem aí? Bolo de pote. Nossa, que ignorante. Desculpa. O que você deseja? Eu gostaria de saber se aí vende tênis, sapato, essas coisas, sabe? Não. A loja é de calçado, mas só cortamos cabelo mesmo. Desculpa de novo. É força do hábito. Seu merda. Mano, tem muita gente que faz pergunta besta, mano. Que realmente merece umas respostas dessa aí na lata, mano. Realmente. Vou citar um exemplo aqui de uma coisa que eu fico puto, mano, tá ligado? Pra quem não sabe, eu trabalho de garçom, mano. Certo? Aí quando a gente abre o salão, tá ligado? A gente abre a casa. Aí o primeiro cliente que chega, mano, sempre faz essa pergunta idiota aqui que é. Vocês já abriram? Aí eu, como bom profissional, vou e falo. Sim, senhor, já está aberto. Entra e fique à vontade. Só que por dentro, a vontade de falar é. Não, fela da puta. A gente só abriu as portas aqui porque as mesas e as cadeiras estavam morrendo de calor. A gente só abriu pra eles se refrescar. Tu é chefe? Não tá vendo essa bosta aberta, não? Entra aí, senta aí, ô fela da puta. Então, pra perguntas bestas, mano, realmente merece uma resposta dessa, velho. Mas, infelizmente, a gente não pode, né? Mas, gente, lesado, dá vontade de bater. É isso aqui que eu tenho pra eles tudinho e eles me conhecem. Tô com dor. Vou ligar o ventilador. Porque ele ventila. Atô. Sou muito engraçada. Parabéns. Você tá solteira. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Viu no seu currículo que você é extremamente rápido em cálculos? Sim, muito. Quanto é 9 vezes 8? 97. Completamente errado. Mas fui rápido. Oi, amiga. Oi. Tudo bem? Sim. Tem certeza? Patatica, eu te falei. 7 mil. E o patatá tá quanto? Paraty. Vai tomar no curso, moleque. Não demore com o som. Olha a hora. O vizinho já reclama. O vizinho tá aqui. Tá bom. Caralho, doida. Não vai acreditar. O quê? 40 minutinhos. Mesmo com esse frio e com essa chuva. De hoje tá pago. Criei coragem e fui. Foi malhar? Tá maluca? Criei coragem pra tomar banho, né? E aí, mano? Deu certo aquele trampo lá? Deu ruim. Tive que fazer um exame toxicológico pra ver se eu não fumava maconha. Ué? Mas você disse que sua irmã é 16 anos que mijou no pote no seu lugar? Então, por isso deu ruim. A empresa quer saber como é possível eu estar grávido. Olha as ideias, mano. Te faz de doido que o pau te acha. Oi? E aí, mano? Fala logo, pau no cu. Eu tinha esquecido meu celular, não lembrava onde. Aí eu liguei pra minha mina com o celular do meu amigo Mano do céu Você não vai acreditar Antes dela ouvir minha voz Ela falou Oi amor Fiquei tão feliz porque antes dela ouvir Ela já sabia que era eu Ih rapaz O que foi mano? Porra? Esse aí com certeza é aquele animalzinho lá Que tem quatro patas Conhecido como boi Uai Você é louco peneiro na fuga Só por Deus irmão Só por Deus irmão Dois mais dois Quatro Quatro mais cinco Nove E eu e você Melhores amigos Rapazes já Esse é o final de mais um vídeo E se você chegou até aqui Já vai deixando aquele like aí Firmeza? É nóis Até o próximo